Mais um vídeo de culinária da Amazônia muito usada na Amazônia peruana, colombiana e na brasileira também. Simplesmente aqui para vocês, hoje dia 12 de dezembro de 2003, aqui hoje um cardápio feito aqui, uma culinária da banana da terra. Essa também é conhecida como banana completa. Você simplesmente casca a banana, corta as rodelas, aqui está o cortado de rodelas e pode fazer essa rodela também cortar no meio. E foi o caso aqui. Aí coloca na água para ferver. Quando ela começa a chegar o cozimento, que ela começa a ficar já molinha, vai amolecendo, que a banana da terra tem uma pouca resistência, por quê? Ela está verde. Você tem que ser feito para a banana da terra verde. Aí você corta aqui ó, cebola, tem mais um que ele acha? Cebola e o alho como se fosse empoderar um arroz. Bota na panela aqui para refogar. E aqui você já cortou o que? Já cortou a calabresa, mas você pode fazer também com frango desfiado, pode fazer com carne moída ou outra carne de seu gosto, né? Você pode preparar outra carne de seu gosto e você vai fazer também o mesmo, o mesmo tipo de receita, né? Então aqui já está separadinho aqui já. Ali está refogando aqui ó, o alho e a cebola aqui. Já está vendo que a banana já está no ponto. Então vai ser passo a passo eu vou mostrar para vocês como fazer o tacate. Uma culinária especializada da Amazônia peruana. Faz na colombiana e na brasileira também feito em outra região do Brasil. Então ela está fazendo refogado, já fez ali ó, está colocando agora aqui ó, calabresa, mas poderia ser um frango desfiado, carne moída ou outra carne de seu gosto. E aí ó, você está refogando ó, refogando, né? Aí ó, com alho e a cebola. Aqui está a banana por 10 anos, é a banana da terra, a banana comprida chamada. Essa banana aqui ó, ela é um pouco cara, dependendo da região do Brasil, custa entre 7 a 10 reais. Na Amazônia é bem mais barato, a dona em caixa não é bem mais barato. Aqui vende um quilo, né? O quilo dela aqui está 9,99. Na Amazônia vende um caixa, uma palma, ou senão 5 bananas. Não é por quilo, mas aqui é por quilo. Aqui você faz um teste, olha se a banana estava boa. Como é que você fez o teste? Como é que foi? Tirou um e cortou? É, quando ela está branca, não está cozida. Quando ela fez, é bem amareguinha. Ah, então conta o outro de novo para mim aqui, mostra aqui no vídeo. Essa aqui é a especialidade aqui da Graziella, né? Casada com o Peruano, então só da Amazônia tem essa diferença. Aqui pega a banana, corta. Se tiver branca, falta um pouquinho. Essa aqui está branca, falta um pouquinho. Ah, tem que estar que cor? Bem assim, que acaba se branquecendo. Ah, tem que estar em branquecendo. Ah, e você vai saber que está lavadora, né? Que está cozida, ou seja, de vez em quando você vai verificando se está cozida, olha. Receita com a banana da terra, com a banana com frio. Essa banana aqui, olha. Fazer tatáqui. Banana da terra, conhecida como banana comprida também, olha. Agora você vai pegar aqui, olha, um escorridor, na moda de arroz. Aí você está mexendo já a calabeira aqui, porque esse é um samba muito desfiado, uma outra carne, carne moída. Olha, você viu que está cozida a banana? Porque com todo cuidado, vem, pega ali, olha, com um paninho, né? Olha, e vai pegar a banana aqui, olha. Olha aí, olha. Se a banana tem, é pessoal. Banana comprida, chamada, está aí, olha. Então, olha, botou para escorrer, aqui, né? Isso aqui em tempo real, fazendo para vocês. Hoje, 12 de dezembro de 2023, 8 horas e 57 minutos. Direto do Senado do Brasil, Centro-Oeste do Brasil. Culinárias aqui para o Brasil. Que lindo! Olha, agora você vai machucar com um socador de alho, olha. Olha. Com qualquer tipo de recipiente que você tenha na cozinha, um socador ali que você faça para amassar seus alimentos ali quando você está fazendo. Então, você vai fazer aqui, olha. Amassar a banana, olha. Aí, olha. Aí você está mexendo seu picadinho, vai colocar aqui você a calabresa, não pode esquecer. Vai ficar a banana verde, descer verde. E está aí, olha. Estou mostrando em tempo real como fazer o tacate. Isso aqui é um nome peruano. Vocês já falaram naquela um tacate, todo mundo sabe o que é. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Bana da terra, pode fazer ela cozida, pode fazer mingau, né? Você pode fazer ela frita. Você pode comer ela também somente cascando. Mas algum tipo de culinária com ela tem que ser feito com ela verde. No caso, esse aqui tem que ser a banana verde. Quanto mais verde, melhor. Também pode fazer aquele outro faz com frango. Como é que chama, Garcia? Mungica. Mungica. Também é feita a Mungica. Olha só a culinária deliciosa da Amazônia. E vocês vão passar com esse. Cada dia que for feito aqui, eu vou mostrar para vocês. Hoje, em especial, o que é a tacate. Pronto. Aqui está pronto já a banana machucada. Você vai pegar agora aqui, olha. A calabresa que está aqui, olha. E você já vai colocando assim junto. Olha aqui, olha. Ela vai começar a colocar para misturar. Está vendo aqui, olha. Olha aí, em tempo real, olha. Panela quente, cuidado. Olha aí, olha. Colocando lá junto com a calabresa. Podia ser junto com o frango desfiado, carne unida. Então, vocês viram ali a sequência? O refocadinho que ela fez ali com a cebola, calabresa. Cozinhamos a banana. Depois de cozida, a banana da terra verde, né? Colocou a banana. Um pedaço. Depois cortou ela no meio. Vamos cozinhar. Foi cozida. Colocou aqui junto com a calabresa. Está misturando. Olha aí, olha. Vai fazer outro tipo de carne. Mostrando aqui o que nós temos aqui no momento da calabresa. Mas se fosse carne unida, o frango desfiado poderia também, né? Aqui, olha. Vai colocando o restante aqui agora. Vai colocando, olha lá. Colocou tudo. Está misturando. Vai amassando. E além dessa aqui, tem o patacom também, que eu vou mostrar para vocês quando nós fizermos, que também é a mesma banana da terra, cortada, frita. Depois você amassa ela e depois bota para passar de novo. Então, aqui, olha. Hoje, estamos fazendo tacate. Feito com a banana comprida, também conhecida como banana da terra. Olha aí. É uma especialidade, particularidade da região da Amazônia. Principalmente, é mais do Peru, né, garçom? É, é a comida típica de lá, né, do café, tacate. Tacate. Realmente, o café da manhã do pessoal tem o tacate. Isso, não tem o patacone. Pode tomar, pode pedir o tacate nesse café regional. E tudo tem. Porque o tacate está no meio. Então, os cafés regionais lá na região de Tabatinga, na região de Letícia, Santa Rosa, tudo vai ter lá. Eles fazem também com chá, que é assim mesmo, ó. Olha, é sério? É. Então, está aí, ó. Aí é a graça, a especialidade dela fazer. Ela sabe fazer muito bem. Ela mora resíduo daquela região, casada com um peruano. O pai era peruano. Então, todos aí já tem esse hábito dessa culinária da região da Amazônia. Do Alto Solimônio, do Rio Maranhão. Naquelas regiões aí da Amazônia. E aqui está, para vocês, o tacate. E aí, você pode comer ele assim, só colocando nas vasilhas. Aham, colocando nas vasilhas. Está pronto. Pode comer como quiser aí. Pode botar até dentro do pano. Pode começar ali, tomar com café, com leite. Então, vocês vão ver que é uma... Aí, se quiser, joga cheiro verde por cima. É o mesmo. Olha aí, está vendo? Pode botar cheiro verde em cima. Com peixe frito. Com peixe também? Não, com peixe frito, o tacate, né? O tacate. É uma delícia. Olha aí, com peixe frito, é mesmo. É mesmo? Com peixe frito. Pois é, com peixe frito. Não é colocar o peixe no tacate, não é? Não, é comer ele com peixe frito. Vai comer no peixe. Agora, é bom com o piraricu também, assim. Olha aí, é lá a facilidade com o piraricu, bem maior, né? Consegue ter mais acesso. E aí... Olha, o piraricu, o tacate, então, é um prato especial lá, muito utilizado, muito conhecido. É uma delícia. Quando mais bate com o garfo, mais miúdo ele fica, né? Ah, é. Estava bem graúdo, né? Estava. E fica tipo 40. Então, está aí, quanto mais bate com o garfo, mais miúdo ele fica. É trabalhoso, mas é uma delícia. A recompensa vem depois, quando vier no prato. Então, está aí. É. Hoje, a culinária de hoje, feita com a banana da terra, uma das, que tem diversas, que só pode ser feita, hoje está sendo o tacate. Vai para a mesa e vamos saborear, não vai sobrar nada, com certeza. Esse é o vídeo para vocês, espero que todos tenham gostado. Deem suas sugestões, deem suas opiniões. Comendo esse tipo de alimento. Então, está aí, olha. Está aí, dona Zaya, matriarca da família, acostumada a fazer para os filhos, para todo mundo da família. E todos foram criados desse jeito, né, dona Zaya? Um pacax, um galho de banana. É, macaxilha cozida. Macaxilha cozida, que são os pratos tipos da região norte, da Amazônia Brasileira, Peruana, Colombiana e outras regiões do Brasil também, do mundo. Mas isso aí, especial, a nossa região da Amazônia Peruana. Então, essa foi a receita de hoje, que dona Zaya começou a fazer para todos os filhos. E hoje os filhos já fazem para todos os netos e bisnetas. Está aí, olha, já veio para a mesa, aqui está o café, ali está o pão. A gente come do jeito que quiser, a gosto. Está no jeito de provar, no jeito de se deliciar. Então, está aí, pacaxi feito com a banana da terra. Bom dia a todos. Bem verde, né? É, pacaxi.